Bom dia, e hoje nós vamos ler a primeira parte do livro de Eclesiastes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem nessa leitura que iremos fazer dos capítulos 1 ao capítulo 6, e faça com que essas palavras nos transformem, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1. Palavras do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Prólogo. Fugacidade das fugacidades, diz o Eclesiastes, fugacidade das fugacidades, tudo é fugaz. Que proveito tira o homem de todo o trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe e se apressa a voltar a seu lugar onde renasce. O vento sobra para o sul, volta para o norte, volteia e gira nos mesmos circuitos. Todos os rios se dirigem para o mar, e o mar não transborda. Em direção ao mar, para onde correm os rios, para lá correm sem cessar. Todas as coisas se afadigam, mais do que se possa dizer. A vista não se farta de ver, o ouvido nunca se sacia de ouvir. O que foi, é o que será. O que aconteceu, é o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Se é encontrada alguma coisa da qual se diz, veja, isto é novo. Ela já existia nos tempos passados. Não há memória do que é antigo, nem nossos descendentes não deixarão memória junto àqueles que virão depois deles. Dupla experiência. Eu, o Eclesiastes, fui rei de Israel em Jerusalém. Apliquei meu espírito a um estudo atencioso e a sábia observação de tudo quando se passa debaixo do céu. Deus impôs aos homens essa ocupação ingrata. Vi tudo o que se faz debaixo do sol. Eis que tudo é fugaz e vento que passa. O que está torto, não se pode endireitar. O que falta, não se pode calcular. Eu disse comigo mesmo. Eis que amontoei e acumulei sabedoria mais do que todos os que me precederam em Jerusalém, porque minha mente estudou muito a sabedoria e a ciência e aplicou o meu coração ao discernimento da sabedoria, da loucura e da tolice. E cheguei à conclusão de que tudo isso também vento que passa, porque no acúmulo de sabedoria acumula-se tristeza e quem aumenta a ciência aumenta a dor. Capítulo 2 Eu disse comigo mesmo. Vou tentar a alegria e gozar o prazer. Mas isso também é fugaz. Do riso eu disse, loucura e da alegria. Para que serve? Resolvi entregar minha carne ao vinho enquanto meu coração se aplicaria ainda à sabedoria. Entreguei-me à loucura até ver o que é bom para os filhos dos homens fazerem durante toda a sua vida debaixo do céu. Empreendi grandes trabalhos, construí para mim casas e plantei vinhas, fiz jardins e pomares, onde plantei árvores frutíferas de toda espécie. Cavei reservatórios de água para regar o bosque de árvores que germinavam. Compei escravos e escravas e possuí outros nascidos em casa. Possuí muito gado, bois e ovelhas, mais que todos os que me precederam em Jerusalém. Acumulei também prato e ouro, riquezas de reis e de províncias. Arranjei cantores e cantoras, o que fez as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Fui maior que todos os que me precederam em Jerusalém. E ainda assim, minha sabedoria permaneceu comigo. Tudo que meus olhos desejaram, não lhes recusei. Nem privei meu coração de nenhuma alegria. Meu coração encontrava sua alegria no seu trabalho, no meu trabalho, e este foi o fruto que dele tirei. Tudo é efêmero. Mas, quando me pus a considerar todas as obras de minhas mãos e o trabalho ao qual me tinha dado para fazê-las, vi que em tudo havia fugacidade e vento que passa. Não há de proveitoso debaixo do céu. Nada há de proveitoso debaixo do céu. Passei, então, a meditação da sabedoria, da loucura e da tolice. Qual é o homem, designado desde muito tempo, que virá depois do rei? Cheguei à conclusão de que a sabedoria leva vantagem sobre a loucura, como a luz leva vantagem sobre as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o insensato anda nas trevas. Mas notei que o mesmo destino espera ambos. Por isso, disse comigo mesmo, A minha sorte será a mesma que a do insensato. Então, para que me serve toda a minha sabedoria e concluir comigo mesma que tudo isso é ainda ilusão? Porque a memória do sábio não é mais eterna que a do insensato, pois que passado alguns dias ambos serão esquecidos. Tanto morre o sábio, como morre o louco. E assim, detestei a vida, pois a meus olhos tudo é mal no que se passa debaixo do sol. Sim, tudo é efêmero e vento que passa. Também se tornou odioso para mim todo o trabalho que produzir debaixo do sol, visto que devo deixá-lo aquele que virá depois de mim. E quem sabe se ele será sábio ou insensato. Contudo, é ele quem disporá de todo o fruto dos meus trabalhos que debaixo do sol me custaram fadiga e sabedoria. Também isso é fugaz. E senti o meu coração cheio de desgosto por todo o labor que suportei debaixo do sol, porque há homem que trabalha com sabedoria, ciência e bom êxito para deixar o fruto do seu ganho e outro que nada colaborou. Também tudo isso é ilusão e grande desgraça. Com efeito, que resta o homem de todo o seu labor, de todas as suas azáfamas a que se entregou debaixo do sol? Todos os seus dias são apenas dores, seus trabalhos apenas tristezas. Mesmo durante a noite ele não gosta de descanso. isso ainda é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e gozar do bem-estar do seu trabalho. Notei que também isso vem da mão de Deus, pois quem come e bebe se não graças a ele, aquele que lhe é agradável Deus dá sabedoria, ciência e alegria. Ao passo que ao pecador ele dá a tarefa de juntar e acumular bens que depois passará a quem lhe agradar. Isso ainda é fugaz e vento que passa. Um tempo para cada coisa capítulo 3 Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de demolir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de gemer e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de apartar-se, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de sua obra? Viu o trabalho que Deus impôs aos homens para que neles se ocupassem? As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Assim, concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida. Igualmente, é dom de Deus que todos possam comer, beber e gozar do fruto de seu trabalho. Reconheci que tudo que Deus faz dura para sempre, sem que se possa juntar nada nem nada a suprimir. Deus procede dessa maneira para ser temido. Aquele que é, já existia e aquilo que há de ser já existiu, Deus chama de novo o que passou. As injustiças do mundo. As injustiças no mundo. Debaixo do sol, observei ainda o seguinte, a injustiça ocupa o lugar do direito e a iniquidade toma o lugar da justiça. Então disse comigo mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio porque há um tempo para cada coisa e um tempo para cada obra. Eu disse comigo mesmo o respeito dos homens, Deus quer prová-los e mortistrar-lhes que, quanto a eles, são semelhantes aos animais, porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo, o mesmo fim os espera, tanto morre um como o outro, ambos foi dado o mesmo sopro, a vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vão, todos caminham para o mesmo lugar, todos saem do pó e para o pó voltam. Quem sabe se o sopro da vida dos filhos dos homens se eleva para o alto e o sopro da vida dos homens desce para a terra e verifiquei que nada de melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto de seus trabalhos, essa é a parte que lhe toca, pois quem lhe dará conhecer o que acontecerá com o volver dos anos? Capítulo 4 Pus-me então a considerar todas as opressões que se exercem debaixo do sol, eis aqui as lágrimas dos oprimidos sem ninguém para consolá-los, seus opressores fazem-lhe violência e ninguém os consola, e julguei os mortos que já faleceram mais felizes que os vivos que ainda estão em vida, porém, mais feliz que eles é aquele que não chegou a nascer porque não viu o mal que se cometeu debaixo do sol. Os somentes da vida humana vi que todo trabalho, toda habilidade numa obra não passa de rivalidade de um homem diante do seu próximo, isso é também fugacidade e vento que passa, o insensato cruza os braços e devora a sua própria carne, mais vale um punhado de tranquilidade do que dois punhados de trabalho e de vento que passa, vi ainda outra fugacidade debaixo do sol, um homem sozinho sem alguém junto de si, sem filho nem irmão, trabalha sem parar e não obstante, seus olhos não se fartam de riquezas, para quem trabalha eu, privando-me de todo o bem-estar, eis uma fugacidade e um trabalho ingrato, dois homens juntos são mais felizes que um só, porque obterão um bom salário do seu trabalho, se um venha cair, o outro levanta, mas, ai do homem só, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo, da mesma forma, se domine dois juntos, aquecem-se, mas um homem só, como se há de aquecer? Se é possível dominar o homem que está sozinho, dois podem resistir ao agressor, uma corda tripla não se rompe facilmente, sabedoria, mais vale um adolescente pobre, mais sábado que um rei velho, mais insensato, que já não aceita conselhos, porque aquele jovem saiu da prisão para reinar, se bem que tenha nascido pobre no reino desse ancião, vi todos os viventes que se acham debaixo do sol, apressarem-se junto do jovem que ia sucedê-lo, era interminável o cortejo dessa multidão a testa da qual ele caminhava, contudo, a geração seguinte não se regozidiará por sua causa, tudo isso é fugacidade e vento que passa. Conselhos de piedade Vê onde pões teu pé quando entras no templo do Senhor, mais vale a obediência do que o sacrifício dos insensatos, porque eles só fazem, sabem fazer o mal. Capítulo 5 Não te apresses em abrir a boca nem o teu coração, não se apresse em proferir palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra, por isso, sejam poucos numerosos as tuas palavras, porque muitas ocupações geram sonhos e a torrente de palavras faz nascer resoluções insensatas. Quando fizeres um voto a Deus, realiza-o sem delonga, porque aos insensatos Deus não é favorável, portanto, cumpre o teu voto. Mais vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Não permitas a tua boca fazer pecar a tua carne, nem digas ao sacerdote que isso foi apenas uma inadvertência para não suceder que Deus se irrite com essas palavras e reduza a nada a tua empresa, porque muitos cuidados geram sonhos e a torrente de palavras despropósitos. Assim, pois, teme a Deus. Se vires na proníncia a pressão do pobre e a violação do direito e da justiça, não te admires, porque o que é grande é observado por outro maior e ambos por maiores ainda. Sob todos os pontos de vista, uma vantagem para uma nação é se o rei se ocupa com a terra cultivada. Vaidade das riquezas Quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. Também isso é fugalidade. Quando abundam os bens, numerosos são aqueles que comem. Que vantagem há para os seus possuidores se não ver como se comportam? Doce é o sono do trabalhador, tenha ele pouco ou muito para comer, mas a abundância do rico o impede de dormir. Viu uma dolorosa miséria debaixo do sol, as riquezas que o possuidor guarda para sua própria desgraça. Caso essas riquezas venham a se perder em consequência de algum desagradável acontecimento, se ele tiver um filho, nada lhe restará na sua mão. Não saiu ele do ventre de sua mãe, assim não voltará. De seu trabalho, nada receberá que possa levar em suas mãos. Sim, é uma dolorosa miséria que ele se vá assim como veio. Que vantagem terá ele por ter trabalhado para o vento? Todos os seus dias foram consumidos numa sombria dor e em extrema amargura, no sofrimento e na irritação. Eis o que reconheci ser bom, que é conveniente ao homem comer, beber, gozar de bem-estar em todo o trabalho ao qual ele se dedica debaixo do sol durante todos os dias de sua vida que Deus lhe der. Esta é sua parte. Se Deus dá aos homens bens e riquezas e lhe concede delas comer e delas tomar sua parte e se alegrar no seu trabalho, isso é um dom de Deus. Ele não pensa no número dos dias de sua vida quando Deus derrama em seu coração a alegria. E o último capítulo de hoje, capítulo 6, vi um mal debaixo do sol que calca pesadamente o homem. Isto é, um homem a quem Deus deu sorte, riquezas e honras e nada que possa deserar-lhe falta, mas Deus não lhe concede o gozo, reservando-o a um estrangeiro. Isso é frugalidade e dor. Um homem, embora crie cem filhos, viva muitos anos, durando longamente os dias de sua vida, se não puder fartar-se de seus bens e não tiver tido sepultura, eu diria que um aborto ele seria preferível, porque é em vão o fato de o aborto ter vindo e ido para as trevas. Seu nome permanecerá na obscuridade. Não terá visto nem conhecido o sol. Melhor é a sorte que a deste homem. E mesmo que alguém viesse duas vezes mil anos sem provar a felicidade, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para sua boca, mas seus desejos nunca estão satisfeitos. Que superioridade tem o sábio sobre o louco? Que vantagem é para o pobre saber se conduzir na vida? Mais vale o que vem nos olhos do que a agitação dos desejos. Isso é ainda a fulgaridade e vento que passa. Ao tudo que existe desde há muito foi dado um nome e sabe-se também o que é o homem. É incapaz de disputar com alguém mais forte do que ele. Muitas palavras só aumentam a fulgaridade. De tudo isso, qual é o proveito para o homem? Pois quem pode saber o que é bom para o homem na vida durante os dias de sua vã existência que ele atravessa como uma sombra? Quem poderá dizer ao homem o que acontecerá depois dele debaixo do sol? E aqui termina a primeira parte do livro de Eclesiastes. Deus te abençoe. Até amanhã.